E aí clãs Jadok de novo, hoje a gente tá vindo com Moonlighter, RPG de ação aí para Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4, também para computador, a gente adquiriu ele gratuitamente na Epic Store, estava disponível essa semana, vou deixar o link aí na descrição, não é um jogo muito caro, é de 2018, e eu vou fazer algumas observações aí de como a gente se encontrou nesse jogo, vamos lá! Dentre as estrelas da noite existe uma terra mais velha que a imaginação. Uma noite, labirintos cheios de tesouro extraordinários e criaturas mortais apareceram por lá. Foram chamadas de masmorras, estranhas, sempre oscilantes, coínas de terras desconhecidas. Logo, curiosos formaram uma vila próxima a essas masmorras e chamaram de Rinoca. Entre os moradores, dois grupos destacaram heróis e mercadores, Gloria e Rikir. Mas as masmorras se provaram perigosas e foram fechadas pela vida perdida em suas profundezas. A vida se tornou difícil, sobretudo para o jovem em torno de uma loja mais antiga, Will de Moonlighter. Há tanto sonhado em abrir a misteriosa quinta porta das masmorras. Há tanto sonhando? Nossa! Muito bem. Tem os diálogos? Eu vou pular tudo, viu? Porque é assim que a gente joga. Então é nosso amiguinho. Parece meio desanimado. Se arrastando aí pela masmorra, nem começou. Tem um rápido tutorial. De como funcionam as coisas. Não tem problema. A gente chega nesta área aqui, que é impossível vencer. O tutorial acaba por aqui. Não tem problema. Perde tudo? Não tem problema. Não tem problema. Tudo bem. O velho nos resgatou. Acordamos aqui. Ele já nos deu um equipamento básico. Um escudo e uma espada. Acho que a gente tem que conversar um pouco mais com ele. Muito bem. Como disse na história, a gente é dono de uma loja. E a gente toca o negócio. Interessante, né? A gente pode depois fazer uns upgrades. Eu vou mostrar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é voltar na dungeon. E obter duas ferramentas importantes. Uma de teleporte e uma de vendas. Feito. A gente está usando a espada e o escudo. A gente obteve. A gente tem um escudo agora. O escudo é muito importante. Os inimigos começam simples, mas logo começa complicado. Esse aí, por exemplo. Não sei se dá para me defender. Deixa eu dar mais vezes o que a gente. Tem esse que atira. Eu sempre acho... Sempre que eu acho melhor... Vou botar o que atira primeiro. É legal quebrar tudo que tem no ambiente. Feito. Dito é importante que eu... Por algum motivo, a gente não pode mexer na nossa mochila. Isso eu não entendo muito bem. O porquê. O porquê disso. Muito bem. A gente já pega algumas coisas. Tem corpos por todos os lados. Tem itens por aqui. Tudo quebrado. Tivemos o mapa. Era esse o objetivo do jogo. Ter as chaves e abrir a porta ali principal. Agora sim a gente consegue acessar aí. A gente consegue sair da masmorra. Obtivemos aí esse medalhão. Compete. Consegue sair ileso. E aí ele mostra tudo que a gente obteve. O nosso andamento. O jogo e os inimigos que a gente derrotou. Muito bem. A gente conversou com o velho. Deu as minhas notícias. Que o Pete morreu. E agora tem esse quadro de mensagens. Que é interessante. A gente pode fazer investimentos na nossa loja. Fazendo upgrades nela. Pra fazer mais vendas. Ou a gente pode comprar também. Ajudar aqui... Comerciantes, né. Que querem... Abrir seu negócio. Ou seja, a gente vai ser tipo um acionista deles. Mas isso não muda muito. O fato deles enfiarem a faca. Quando você for precisar. Vender produtos. Comprar. Esse lago é um indício. De que a gente está próximo ao chefe da área. Todo andar tem um chefe. E a gente já vai enfrentar. Sempre voltado para o chefe. Sempre voltado para o chefe. O que a gente descarta aqui. A área é algo importante. Difícil achar. Tecido é algo que é difícil achar. Agora essas barras aqui. Sinceramente. Poder andar fora. Isso aqui também descarta. Vamos pegar as barras. Vamos descartar aqui. O gravito. Deixar os cristais. Vamos andar debaixo. Onde a gente encontra. A próxima ferramenta é bastante útil. Beleza. Logo de cara a gente já obteve o item. Que é tipo esse espelhinho aqui. Ele mostra que você joga os itens dentro dele. E ele converte em ouro. Vamos mostrar aqui na prática. Vamos vender os gravetos. Isso. Você pega a energia. Pega a energia dele. E passa em cima do que quer vender. Vamos vender isso aqui. Que é um atraso de vida. Vamos deixar uns gravetos. Um vidro. Isso que a gente vende. Isso aqui a gente normalmente vende na loja. Isso vai precisar mais tarde. E vamos vender isso aqui também. E está ótimo. Muito cuidado quando for usar. Porque se você passar em cima desses itens. Que são importantes. Itens que a gente está usando aí. No nosso personagem. O desacerto pode ser grande. O desacerto pode ser grande. E está ótimo. E está ótimo. Tudo bem. Eu vou vender. Muito bem, como a gente já gastou bastante poção E abusamos da sorte Agora é hora de voltar pra casa 300 de ouro E bora Tá aí tudo que a gente matou E todos os nossos itens Muito bem Logo a gente já vem aqui pro Fazer uns investimentos na cidade e a gente vai comprar O ferreiro O ferreiro crafta armadura, espada, escudo, flecha Conforme o que você precisa Já tá com a exclamaçãozinha ali Vê esse cara aí, constrói pro gente Vou fazer mais um investimento na cidade Que é Mas tá cabendo Mas tá cabendo aí Feito É isso, mais que isso não precisa Vamos ver aqui com o Andrei O que que ele faz Armadura, capacete, rota Espada e escudo Tem espada grande que não tem escudo Você pode ver aí Os itens do lado Pra gente fazer Só falta O gold É realmente caro Tudo muito caro E a mesma coisa aqui embaixo Essa menina faz encantamentos e poções Você pode comprar a poção pura que ela tem um valor Ou a poção Ela crafta pra você pra um valor menor A gente faz uma poção A gente fez 5 É a mesma coisa aqui Os encantamentos A gente tem um pouquinho de dificuldade aqui A gente consegue encantar nosso equipamento Pra dar mais ano Mas eu acho que não vale a pena Não vale a pena Esse equipamento inicial Então o que que a gente vai fazer A gente vai vir aqui no Andrei Andrei E vai marcar o que quer Que é isso aqui que eu quero Então a gente coloca assim Coloca estrelinha Eu sei que eu não tenho ouro Andrei Não precisa jogar na minha cara Vamos colocar também a armadura Na lista de desejos E a bota Agora o que que acontece no inventário No inventário Todos os itens que a gente precisar Vão ficar marcados aqui Com estrelinha Então fica mais fácil de organizar E saber o que vamos descartar ou não É isso Agora farmar Agora um tempão aí farmando Também dentro do nosso quarto A gente pode guardar algumas coisas Mas assim Já estão garantidas né A gente descobriu o que tem que fazer Pra encontrar os andares subterrâneos Sempre que tiver ali um brilhinho A gente sai A gente sai e volta Não tem um brilhinho? O que tem um brilhinho É porque tem um andar subterrâneo Essa a gente aprendeu Jogando agora Eu não sabia De vez em quando aparece Umas áreas assim Com o baú afundando Tipo um ácido Se você conseguir matar Todos os inimigos Antes do baú afundar É sucesso Você recupera ele Muito bem Depois de farmar Mais ou menos 16 mil 4 mil pra espada 8 mil pra armadura A gente consegue vir aqui E fazer os nossos equipamentos Vamos fazer Um negócio desse E um negócio desse Vai ficar devendo aqui Mais 4 mil pra uma boa Tinha Mas Esse aqui não é preciso Não é preciso Com esse equipamento A gente já tem o suficiente Pra Devotar aí o primeiro chefe Só falta equipar Isso Tá do primeiro chefe O chefe da primeira As morra principal Tá do segundo andar A gente vai direto pra lá Bom, a gente tá no segundo andar Já E agora a gente vai enfrentar O chefe É um pouco mais difícil Ele dá muito mais dano A sala intermediária Por isso a gente não esperava Mas tudo bem Próxima sala é o chefe Ele tem esse ataque Que fica invisível Sempre voltado pra ele Feito Bem mais difícil que o outro E muito mais dano também Se por acaso Você não fez upgrade As coisas Vai passar apertado Viu Aqui A gente já vai pra última área Pra não ver tudo na última área Que é bem mais difícil do que o normal Masmorra do golem Aqui a gente consegue um outro item Que é esse quadrado O que que ele faz? Com dois mil você consegue abrir um portal E volta lá pra cidade Volta pra cidade e consegue voltar Pra masmorra Pra onde você parou Eu acho que é útil No caso de você ter muita coisa boa mesmo Bora isso Chato Tem esse bicho aí Tem esse bicho aí Vamos lá E tem um disparado Eu não sei muito bem desviar dele Mas tem que fazer Pra resolver o problema Piscina E agora chefe Aparentemente ainda não é chefe Só depois daquela sala ali Mas Estou mais nervosa Mais nervosa Certo Dar um mergulho aqui de novo Estrair tudo que der E agora é chefe Tá vendo? Baita sala diferente Bem grande né Tá aí o golem Tá aí o golem O golem é o seguinte Grudou nele E aí tem que desviar desse ataque É o pior ataque E só ir batendo Esse ataque aéreo você consegue ver a sombra Dá pra bater três vezes Dá pra bater três vezes Feito Feito Bem tranquilo Mas é porque a gente está bem forte Aí drogou a chave Drogou alguns itens E um baú Grandão Pra não brincar com o olho dele Parece que eu vi que meu mouse está ali embaixo da tela Que inconveniente Muito bem Deixa isso pra lá Vamos pegar aqui o baú Um monte de coisas Vamos dar uma limpada aqui no que a gente pegou Esse aqui não precisa Esse aqui não precisa Vamos guardar os livros Eu acho que eu joguei fora coisa que eu não devia Abriu ali um portal Mas a gente ainda não vai usar Tem que pegar mais coisas aqui E finalmente Um amuleto do rei gola Feito a primeira área A gente está jogando aí por volta de uma hora já Mas o vídeo vai ficar bem menor Mas o vídeo vai ficar bem menor Escapou com o pingente Assim que sai ele coloca uma chavinha Fala um pouquinho com o velho Era você não era Aquele que derrotou o rei golem Garoto Você corre riscos desnecessários Uma tranca se abriu na porta Talvez o pit soubesse mesmo de algo Em todo caso deixe-se para lá Aquela porta não vale a sua vida O pit não nos deu ouvidos e Bem Correu Devido ao burburinho que seus heroísmos estão criando A cidade decidiu reabrir a amazônia da floresta Mas com o rei golem morto por suas mãos Agora é uma ótima hora para focar no moonlighter Tire proveito desse momento para expandir a loja O conselho da cidade deve mostrar quais empreiteiros estão os veios Um estranho viajante também está querendo montar uma loja na cidade Ele é especializado em criar ornamentos em comuns e coisas assim Poderia fazer grandes decorações para não expandir a loja E finalmente Andrei na forja do vulcão está preparando novos equipamentos Ele previu uma chegada de materiais da amazônia da floresta As pessoas parecem mais atrevidas depois do que você fez Vai lá veja o que tem a ver se Muito bem O cara é abrindo a masmorra E é isso pessoal A gente vai encerrando por aqui Foi um sucesso Esse jogo tem que ter paciência e farmar com cautela Talvez o próximo upgrade que a gente faça será um encantamento na nossa arma atual Porque os upgrades de arma do Andrei Estão na casa de 60 mil Só para conferir 44 mil 44 mil Já um encantamento Por volta de 16 mil Bem mais barato Tem um ganho aí Considerável O equipamento aí tem um Um ganho Bem maior Na defesa O equipamento quase 50% a mais de ataque Bom, fica assim pessoal Gostou desse vídeo? Deixe um like, se inscreva no canal Dá um vídeo a nossos vídeos A gente faz todo tipo de jogo Mais o Metroidvania Jogos indie como esse Jogos baratinhos Deixe um comentário aí pra gente Se você gosta da lenda E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade